Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa primeira reunião pública ordinária da diretoria do mês de 2016. Estamos aqui em umas instalações provisórias, estamos reformando a nossa sala, realizamos a nossa reunião pública. Portanto, devemos realizar nos próximos quatro meses reuniões aqui nesse auditório. Temos o coro de cinco diretores, portanto, o coro completo, a ato a deliberar, e temos a ata da 47ª reunião pública ordinária para aprovação. Indago dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da 47ª reunião pública ordinária da diretoria e solicito ao secretário que enuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Informo que os itens serão deliberados na ordem normal, foi divulgada. informo também que, conforme é de praxe, passa a chamar no início da reunião os itens do bloco, que serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Informo que serão os itens de 14 a 34. Informo também que esses itens, o relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 13 de janeiro. Indago, se há interesse em destaque em algum item do bloco, não havendo, submeto à votação os itens do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação de todos os itens do bloco. Obrigado.